Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro do Nitro Dungeon Blog, que é o meu blog de dicas de RPG, do Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, onde eu posto meus livros e contos para download gratuito, e é daqui do YouTube do canal Melhores Seu Inglês, um canal de dicas e videoaulas e dicas diárias de inglês para você aprender inglês sozinho. E começa agora mais o Nitro Dungeon, que é o meu vlog de dicas e sugestões para mestres e jogadores de RPG, e onde eu também faço resenhas e indico, sugiro RPGs para vocês jogarem. Lembrando sempre que a melhor maneira para você melhorar o seu jogo de RPG é mestrando muito e jogando mais ainda. Jogue o que for, mas jogue RPG de mesa. E hoje eu trago para vocês uma dica aqui, ó, lá da editora que eu estou publicando lá, o Maca da Caveira, né, da Redbox, do Old Dragon, que é o meu RPG favorito atualmente, que é o Tordesilhas, Tordesilhas, Sabres e Caravelas, que é um cenário de campanha para Old Dragon, escrito pelo Luiz Cláudio Gonçalves, e que conta com a editoria do Capitão Antônio Saneto, meu editor também, os imediatos Fabiano Neme e Rafael Beltrame, o contamestre Dan Ramos fez a direção de arte, layout e cartografia, a revisão é da cirurgiã Elisa Guimarães, a diagramação da mestra de armas Luisa Körner, capa do navegador André Cardoso, olha que capa bonitona, olha, ficou linda de morrer, capa do André Cardoso, a arte interna dos grumetes Dan Ramos e Cleiton Barbosa, e a coordenação do projeto da capataz Flávia Najar. E Tordesilhas, né, vamos ver primeiro pela sinopse, né, o Tordesilhas é um cenário único de capa e espada para Old Dragon, em que a fantasia encontra a exploração naval. Aqui, magos adentram criptas profanas em busca de tesouros de uma era esquecida, mosqueteiros feéricos, né, Enfrentam os perigos de ultramar, brandindo seu sabre contra monstros marinhos, e pérfidos piratas vasculham o oceano, orientados por mapas sujos de sangue e rom, um mundo feito de aço, pólvora e magia, onde a aventura está apenas a algumas léguas de distância. Então, jóia, então vamos lá para a nossa resenha, eu curti demais o Tordesilhas, foi uma surpresa, já tinha um tempão, né, que estava em desenvolvimento, assim, eu estava aguardando para ver como é que ia ficar, e ficou, cara, de doido demais, né. O Tordesilhas foi um cenário que venceu o concurso Seu Mundo em Redbox, que foi realizado em 2012 pela editora do sistema, né, do RPG Old Dragon, e foi escolhido pelo público, ele foi logo em seguida desenvolvido pelo seu autor, Luiz Cláudio Gonçalves, né. Foi criado pelo sistema Escola Véia, Old Dragon, né, que eu tenho até uns tutoriais aí no canal, que é um sistema que segue o estilo do D&D antigão, onde a aventura é controlada mais livremente pelos mestres jogadores, sem muitas amarras de regras pesadas, e com foco na improvisação, e na diversão, e na interpretação, né. E, mesmo assim, pelo que eu vi aqui, né, o Tordesilhas é um cenário, o livro base do Tordesilhas é mais focado, apesar de ter também regras para Old Dragon, ter as fichinhas, né, do bestiário, assim, e algumas regras de navegação e tudo, ele é mais focado na descrição do cenário. Então, tem bastante material de ambientação que pode ser facilmente adaptado para outros sistemas. Caso você tenha um sistema que você curte mais, pega lá, e eu acho que dá para você usar o Tordesilhas como com muita inspiração, né. O Tordesilhas, ele é inspirado e busca replicar o gênero narrativo do capa-espada, que é popularizado com obras como Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas, A Ilha do Tesouro, de Robert Stevenson, entre outros, né. Filmes como Piratas do Caribe, A Ilha da Garganta Cortada, O Gavião do Mar, né, que tem a ação marítima, com espadachinhos duelando, pá, 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 em cima de um convés de navio, pã, pã, canhões atirando para todo lado, garruchos estourando, fazendo aquela fumaceira, rapieiras espetando, e sabres cortando cabeça e o escambau, né. O Tordesilha também acrescenta vários elementos da fantasia medieval tradicional, como, por exemplo, anões, dentro desse cenário de capa-espada, né, anões, elfos, e outras raças fantásticas, magias, monstros, e no mundo que é inspirado, assim, no século 16, mês 16, mês 17, né, o conhecido período dos descobrimentos, quando a burguesia estava em ascensão, e a nobreza mergulhava em decadência. O mundo de Tordesilhas, ele é quase uma terra paralela, com versões fantásticas de reinos análogos aos reinos do nosso mundo. Então, por exemplo, em Tordesilhas, ao invés de Portugal, a gente tem uma terra chamada Lusitânia. Ao invés de Espanha, né, a gente tem um reino chamado Castélia. Outros reinos análogos também aparecem, como Marsella, França, Faer, Inglaterra, Kisária, que é Rússia, junta vários reinos, Kisária, que lembra um pouco a Rússia, além de reinos que são amálgamas de vários reinos do nosso mundo, e que também são recriados com elementos de fantasia. Além, né, de Alexandria, né, Alexandria, que faz parte, faz o papel da Europa nesse mundo paralelo, ainda existem outros três continentes. Então, você tem Alexandria, você tem Salgarian, que é a terra dos ébanos, você tem Xambara, que é o reino oriental das especiarias, e o recém-descoberto aqui, Brasilzão, né, na parte sul, ou o Novo Mundo, né, que ainda não tem nome, que é recém-descoberto. E, por exemplo, os Faeron, Farenon, né, que seria a ilhas britânicas e tudo, eles são governados por seres feéricos, chamados de Fairens, que remontam da antiga Atlântida, enquanto Castélia, que seria a Espanha desse mundo paralelo, né, ela é povoada por elfos e humanos fiéis à Santa Igreja, que também existe aqui, é diferente, né, tem todo um esquema diferente, mas existe aqui também. Além mesmo, até mesmo as colônias do nosso período de descobrimento, tem a sua versão fantástica em Tordesilhas, com os Estados Unidos sendo o vice-reinado de Nova Castélia, tem até o mapa aqui, vou mostrar para vocês aqui, olha que legal, aqui o mapinha, o mapinhazinho aí e tal, depois eu ponho a imagem aí no gráfico do mapa, o mapinha, né, então você tem os Estados Unidos como sendo o vice-reinado da Nova Castélia, a América Central e parte da América Latina sendo o vice-reinado do Prata, perdão, o vice-reinado de Granada, e a parte sul da América Latina sendo o vice-reinado do Rio da Prata. E aqui, a área do nosso Brasil, né, nosso querido Brasil, é chamada a Colônia Lusitana de Veracruz. O Tratado de Tordesilhas, né, Tordesilhas, mas com H, né, é o tratado referendado pela Santa Igreja que divide o novo mundo entre lusitanos e castelhanos. Além de Alexandria, Alexandria, que é a Europa, né, ainda tem três continentes, né, eu já falei isso, o mapa mundi não foi completamente revelado, então ainda tem outras terras, né, muitos lugares para serem descobertos, porém, o mar, chamado de o mar tenebroso, guarda muitos perigos, porque as águas dos mares de Tordesilhas, né, são infestadas por ilhas amaldiçoadas, piratas, um climão, assim, piratas do Caribe, né, monstros e estranhos fenômenos sobrenaturais e que tornam a exploração naval tão perigosa quanto lucrativa para quem tem coragem, para os seus jogadores aí quiser enfrentar o mar tenebroso. E para piorar, que é um toque muito forte que tem no cenário, piratas, tem pirata para todo lado e eles atacam qualquer coisa que flutue no oceano, incluindo outros navios piratas. Então, se o seu grupo de jogadores de Tordesilhas resolver fazer um grupo de piratas, vai ter outros piratas que vão atacar eles também. E por que que ninguém, nenhum desses piratas liga para a nacionalidade do outro? Apenas é gastar o ouro roubado, né? Os humanos, eles não são a única raça do mundo. Existem vários feéricos, que é o povo sobrenatório, o povo mágico, né, o povo das fadas, espalhados por aí. Então, você tem elfos, ébanos, sereianos, pukis e as raças tradicionais, halflings, anões, tem os phaeranx, que é meio, é a raça meio élfica, assim, mas diferente, e tantos outros sempre caçados pela santa igreja. Então, tem uma inquisição, assim, humana contra esses seres não humanos, né? A magia existe e os seus praticantes são perseguidos também e executados pela inquisição. porque nesse período a santa igreja é uma humanização que é tão poderosa quanto corrupta. Apenas o culto de Mitra, né, existe um culto pagão, existem vários cultos pagãos, mas o mais importante é o culto de Mitra, que é o deus do heroísmo, ele é o único que é permitido pela santa igreja. O culto dos demais deuses, né, Bramwen, Beelzebul, Leviatã, que são cultos mais sombrios e tal, é proibido por pena de morte, né? Então, um pouquinho, um pouquinho da história do mundo que eu achei interessante, né, a gênese do mundo de Tordesilhas, ele se divide em quatro eras, que aí ajuda vocês a entenderem como é que funciona. Você tem a era mítica ou pré-histórica, né, que é um período em que os três deuses caminharam sobre a terra para enfrentar as hostes de Leviatã e fundar a Atlântida. Aí você teria uma era antiga onde os descendentes da Atlântida se espalharam pelo mundo, fundando as primeiras grandes civilizações. Nesse momento histórico, a magia, tecnologia, cléricos, né, da igreja e feéricos coexistiam em perfeita harmonia. A era antiga é normalmente citada como grandiosa pelos iluministas, os filósofos que já começam a aparecer, mais racionais, e odiada pela atual versão da igreja do cenário. E a era das trevas, que era o período da Idade Média, que eles estão saindo, em Tordesias, eles estão saindo da Idade Média. A era das trevas também é conhecida como Idade Média, também, né, e que foi um momento histórico terrível, marcado pelo fanatismo religioso, que levou a Inquisição, no continente lá de Alexandria, e o grande expurgo das raças feéricas. Então, correu sangue, os clérigos foram lá matar a maioria das raças, dos elfos, anões e tudo, correu sangue numa coisa chamada Grande Expurgo. E o período histórico atual do Tordesilhas é a Era das Luzes, ou Idade das Luzes, e a Era dos Escrubrimentos, que é no qual a humanidade começa a superar o fanatismo e as trevas da Idade Média, na tentativa de renascer o esplendor da Era Antiga. Agora, vamos falar um pouquinho sobre aventuras em Tordesilhas. Então, Tordesilhas, ele é um cenário ideal, pelo que eu vi aqui, para aventuras de ação e exploração naval. Narrativas com heróis extravagantes, bem no estilo capspada, oi, irei destruí-lo, vilão, misturado com magias e elementos de fantasia. Então, se pensar, tipo um esquema de piratas do Caribe, misturado com Era de Descobrimento e tudo, dá para fazer umas aventuras bem legais. É um cenário que encaixa bem em aventuras que eu imagino, que envolve conspirações entre reis, planos secretos de companhia de navegação, busca de itens mágicos ou missões de caça aos monstros do mar e tenebroso, atrás de tesouros. Conflitos entre a nobreza e a burguesia, porque a burguesia está acendendo, a nobreza está caindo. E descobrimento de novas terras bizarras, aventuras de pirataria ou aventuras de luta contra a pirataria ou até mesmo de colonização. Você pode fazer uma aventura de colonização. Você chega lá, tem os índios, aí tem que negociar com os índios e tal, vamos fundar uma colônia lusitana aqui, pode ou não pode? Aí os índios chegam e descem o cacete nos lusitanos, aí é doido demais. As raças e classes de Tordesilhas. Então, o cenário incorpora raças tradicionais, eu já falei do Old Dragon, como anões, elfos, humanos, halflings, com algumas modificações. Os elfos e as outras raças feéricas, por exemplo, eles são sobreviventes lá do grande expurgo que aconteceu na Idade Média, que é uma guerra ética, que durante a Idade Média era das trevas, que exterminou. Então, não são tão comuns. Grande parte da população épica foi exterminada. O cenário traz novas raças como os ébanos, que eles possuem força sobrenatural e imunidade contra o fogo. Tem os pucs também, que tem os pés que funcionam com mãos, os pés deles tem como se tivesse cinco dedos assim, pequenos, são pequenininhos e ágeis, e tem os sereianos, que é uma raça de sereias e tritões que são capazes de adotar forma humana quando eles estão andando em terra seca. Em termos de classe, existem variações das classes do clérigo e do mago. E os homens e as mulheres de arma são conhecidos como mosqueteiros, é a classe dos mosqueteiros. E existe, para quem joga o The Dragon, tem novas especializações, como alquimistas, arqueiros, armeiros, espadachinhos, marujos, menestréis, pistoleiros, porque tem pólvora, é um cenário com pólvora, e o que eu achei dois demais, uma das pensações mais legais, que é o pistoleiro místico, que é um pistoleiro que tem poderes, e os guerreiros fanáticos puritanos, que é como se fosse os paladinos assim bem fanaticão da Santa Igreja. Magias e equipamentos, o livro também traz novas magias, como tatuagens mágicas, magias de escudo naval, tem magia para combate naval, achei massa, e que melhoram a armadura de um navio, por exemplo, faz assim um cantamento, blum, 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 aí o navio ganha mais armadura, resiste mais a bala de canhão, pode ficar até imune a bala de canhão, por exemplo. E é claro, tem toda uma lista de equipamentos, de tecnologia do século XVII, então, para quem é mestre de Old Dragon, é legal, você tem aqui também, caso você queira mestrar uma aventura, no século XVII, tem toda uma lista de equipamentos aqui, como armas de fogo, itens mágicos do estilo capa-espada, capas planadoras, por exemplo, bússolas mágicas, amuletos de comunicação, assim, entre um navio e outro, você tem uma armada de navios e tal, e aí, você vai comunicar. Uma das partes mais interessantes que eu achei é o capítulo de regras navais, em termos de mecânica de jogo, então, tem indicações como você pode construir um navio em Tordesilhas. As regras, elas são bem fáceis de usar, não colocando complicações desnecessárias, isso que eu achei massa, no sistema Old Dragon, porque o legal do Dragon é a leveza do sistema. Outra parte bem legal são os capítulos de inspiração para o mestre criar suas aventuras de Tordesilhas. além de um detalhamento de eventos e situações interessantes, bem clássico de livro de RPG, que pode acontecer numa aventura naval, o livro traz também páginas descrevendo o cenário e dando uma ideia das organizações e das conspirações existentes. E no final, tem o Tordesilhas e encerra com um bestiário com as ilustrações doidas demais, olha só essa aqui crássica da Zaratan, em preto e branco, né? Então, tem dez monstros para a Old Dragon, como o gigantesco Kraken, tem uma serpente marinha, tem os tiburons, que é uma espécie de tubarão humanoide, né? Bem assim, One Piece e tal, né? E entre vários outros. E encerrando com uma clássica e super escola velha Zaratan, que eu mostrei aqui, que é aquela tartaruga gigante que tem uma ilha nas costas. em termos de design, o livro é muito bonito, né? É bem dentro do esquema lá do Old Dragon. Eu curto demais porque são cento e cento e setenta páginas, mas de texto mesmo, cento e sessenta e três páginas, contando com o bestiário. Ou seja, você pega em uma hora, você dá uma sentada, já dá uma lidinha e já tem uma ideia básica do cenário, já tem todos os elementos. Eu gosto desse esquema mais pocket, assim, não desanima, não é muito material, então você pode pegar aqui e ler, já ir montando sua aventura à medida que vai lendo, né? A arte é fantástica, do Dan Ramos e do Clayton. Adorei. A capa do André Cardoso é maravilhosa, dá bem o climão do cenário, né? Tem dois heróis, assim, em cima de um navio, enfrentando uma espécie de Kraken, né? Um polvo gigante, um Kraken. E é, parece até, né, isso que eu observei, parece até a capa de um livro de uma série, né, de fantasia, de capa e espada. Olha só que legal, se fosse um romance, eu ia estar interessado. protagonista feminino, adoro quando é protagonista feminino. E o livro também, para encerrar, conta com o mapa do mundo de Tordesilhas, aqui, com as, com tudinho, bonitinho, massa véio, doido demais, 1641, é a data do mapa. Então, fica recomendado para quem curte aventuras de capa e espada, estilo Três Mosqueteiros e Piratas do Caribe, e para quem quer mestrar em aventuras na era do descobrimento, em um mundo paralelo fantástico. Fica aí a recomendação. E, um bônus stage hoje, para dar um pouquinho do clima do cenário, eu vou ler aqui, o livro abre com três contos, assim, bem legais, para dar a atmosfera, para dar o climão do cenário, e eu vou ler aqui o conto inicial que abre o livro. Então, texto inicial, Diário de Evangeline, 24 de maio de 1641. Detesto seguir ordens. A vida inteira disseram-me o que fazer, estudar, treinar, obedecer, ser educada e casar com o ridículo rei de Marcélia. O destino escrito desde a infância. Percebi que as regras me transformavam numa maldita ostra, nascendo e morrendo no mesmo tedioso lugar. Eu não conseguia aceitar. Desejava tocar o horizonte e ter de volta alguém que se foi por mim e nunca mais voltou. Por isso, tripula este navio de escravistas lusitanos. Odeio a ideia de traficarem pessoas, mas não tive escolha. Lusitanos são rústicos demais para se envolverem nas políticas entre os feéricos e a igreja. A única forma de uma fugitiva de Chideron chegar ao novo mundo para atralhar o próprio futuro. Do alto da gávea, a sentinela disparou o alerta, cujo som e sudecedor, arrebatou-me dos meus pensamentos. O que está vendo? Perguntei, imaginando algum monstro ou tormenta. O nervosismo assumia forma no semblante dos marujos que apenas sussurravam. Piratas! Um navio pirata havia aproveitado a neblina para se aproximar da nossa embarcação, colidindo violentamente a bombordo. Nosso timoneiro ainda esboçou traçar uma rota de fuga, mas foi impedido pela nossa própria âncora que, misteriosamente, ganhara vida arremessando-se ao mar. Magia! Gritavam meus assustados companheiros. As hostes do inferno navegam com eles! O pavor fez alguns marujos saltarem ao mar, julgando o oceano mais clemente que os piratas. Percebi algo de estranho no ataque. Piratas lutam pelo ouro dos navios que retornam do novo mundo. E esse não era o caso. Além disso, por que não dispararam seus canhões antes de nos abordar? Estariam eles sobre as ordens de meu pai? Seria sua missão levar-me de volta para Chideron? Toco no punho do meu sabre, não me levarão com vida. Vamos, homens! Matem todos eles! Ordenou o imediato da nau invasora, respondido prontamente pelo berro inumano que provinha da horda maltrapilha que agora invadiu nosso navio, esfaqueando e baleando todos os que encontravam. O convés rapidamente ficou recoberto de sangue e tripas lusitanas. Nosso valente capitão ainda tentou duelar com o imediato pirata, mas sua cabeça foi agilmente ceifada do restante do corpo, rolando erma pelo convés do navio. os gemidos de dor eram abafados por gargalhadas e estrondos de pistolas. Nossa única chance seria uma fuga, mas o próprio timoneiro estava na ponte de comando dividido entre manter o curso e evitar as investidas de um pirata. Agarrei uma corda e pendulei pelo convés até pousar entre o timoneiro e o vil malfeitor. O vilão expulsou alguma razão, mas minha perícia mostrou-se superior. Finquei minha espada élfica em sua garganta, fazendo o mentecapito desabar, agonizando e cuspindo sangue. Tudo é este bordo, ordenei ao timoneiro, mas o pobre homem já havia se entregado ao medo. Então, toquei o seu ombro e, utilizando a inspiração das musas, susurrei. Acredite, não morreremos aqui. A energia élfica recobriu aquele homem que conseguiu o intento de virar a nossa nau para a direção oposta ao navio pirata, fazendo vários patifes despencarem rumo ao frio oceano. Que os tubarões banquenteiem-se de vossa carne, canalhas! Porém, esta pequena vitória era leviana e os rumos da batalha já denunciavam a nossa inevitável derrota. O imediato pirata sabia disso e, com reverência fingida, me convidou para um duelo, almejando transformar-me em seu troféu. Engarde! Desafiei a plenos pulmões, demonstrando que não iria me entregar sem derramar sangue. O imediato, ainda se divertindo, desferiu sua espada mortal em minha direção. Quase não fui parar, capaz de aparar o ataque, mas logo um novo ataque me atingiu no braço, fazendo meu sangue feérico escoar abundantemente no assoalho do navio. Os demais piratas zurraram eufóricos, comentando o que fariam comigo após o combate. As suas ideias eram tão sórdidas que fariam o próprio Beuzebú corar de inveja. Senti medo e o meu primeiro impulso foi lamentar o dia que saí de casa, mas quando tomamos as rédeas da vida, assumimos também seus riscos. Fui invadida pela memória do meu pai me ensinando esgrima. Ele dizia, você não pode vestir a pele do leão? Vista da raposa, cambaleei alguns passos para trás. O sabre caiu pesado no chão enquanto tocava o ferimento. Meus olhos aflitos percorreram todo o convés, procurando apoio que jamais receberia. E como quem desiste da vida? Abaixei a cabeça, aceitando meu destino. A arrogância desenhou-se como um largo sorriso no meu ignóbio adversário, que, confiante de sua vitória, disparou um novo ataque contra mim. Ledo engano. Sua investida foi rápida, porém, sua prepotência o deixou vulnerável. Tive tempo de lançar-me ao solo para pegar novamente meu sabre e fincar bem no meio do diafragma daquele verme. A lâmina continuou transpassando a sua carne até finalmente ressurgir em suas costas. O maldito ainda me olhou uma vez, desta vez sem sorrisos, apenas ódio, dor e surpresa. Suas pernas fraquejaram e caíam pesado em direção aos meus pés para nunca mais se levantar. O silêncio imperou por toda a nau enquanto eu tentava recuperar o fôlego e disfarçar o medo. Alguém mais quer sentir o gosto do meu sabre? Ameacei fingindo confiança. Não devia ter perguntado. Em meio à turba pirata, um imenso ébano se fez notar, portando o machado ameaçador e com o rosto talhado pela violência. Solte a espada, elfa! Ordenou o bruto. Você não tem como continuar lutando. Olhei o timoneiro, choramingando como criança. Os piratas pérfidos vociferando palavras chulas e o sangue que insistia escorrer do meu braço. O horizonte estava cada vez mais distante. o problema é que não sei seguir ordens. E esse é o primeiro conto lá do Tordesilhas. Espero que tenha dado o clima do jogo do cenário de RPG para Old Dragon. E esse foi mais um Nitro Dungeon. Convido todos vocês a visitarem o meu blog de RPG, o Nitro Dungeon Blog. O meu blog de resenhas literárias de expoescritores e onde eu posto meus contos e poesias para download gratuito o Nitro Dungeon e visite aqui no nosso aqui no YouTube o meu canal de dicas diárias de inglês meu e da minha esposa Erika o Melhor e Seu Inglês. Inscreva lá se você tiver afim de aprender inglês contate com a gente que a gente trabalha com aulas de inglês por Skype focados em conversação para todos os níveis e as presas acessíveis. Eu também trabalho com leitura crítica tanto para escritores quanto para escritores de RPG quiser que eu leia faça comentários dou dicas sugestões de reescrita basta entrar em contato comigo preços acessíveis e fica aqui um grande abraço do Newton Nitro aguardem o Marca da Caveira romance de fantasia brutal e adulta que eu estou escrevendo finalizando na verdade vou finalizar esse ano o Marca da Caveira que é o primeiro volume da trilogia Legião que é uma saga de fantasia medieval e sombria e adulta feita para o cenário de RPG Legião A Era da Desolação que será publicado em breve pela editora Redbox eu também participei da escrita do Legião A Era da Desolação do guia do cenário né e que vai ser o cenário que é o cenário oficial para o RPG Old Dragon e vamos continuar jogando RPG pessoal porque jogar RPG é doido demais um grande abraço do Tio Nitro até o próximo Nitro Dungeon